Trimão trilhado, caixa no meu coração Flores, todos os atos, flores de tudo que vejo Tu vai curar essas tachinas, sombra de dor, sombra da minha As flores, sem cheiro de morte, tu vai curar escorra As flores, sem cheiro de morte, tu vai curar As flores, sem cheiro de morte, tu vai curar O céu, sem cheiro de morte, tu vai curar Pulei a pé, com sato de luz, meus olhos em preto Pulei a pé, despedaçado, as flores estão no cabelo As pões, os pontos cortados, e o resto do meu corpo inteiro As flores, em preto trilhado, em baixo do meu coração Flores, todos os atos, flores de tudo que vejo Tu vai curar essas tachinas